Olá, o Polo Sócio Ambiental Sesc Pantanal venceu o 13º Prêmio Hugo Werneck de Meio Ambiente e Sustentabilidade na categoria Melhor Exemplo de Mobilização Social pela iniciativa Aquarela Pantanal. Desenvolvido em parceria com diversas instituições e comunidades pantaneiras, o projeto produz mudas nativas do bioma para recuperar áreas atingidas pelo fogo dentro da Reserva Particular de Patrimônio Natural, RPPN Sesc Pantanal, gerando renda e promovendo o desenvolvimento comunitário. O Aquarela Pantanal já proporcionou a construção de dois viveiros para a produção de mudas nativas dentro das comunidades de Capão do Angico, em Poconé, e São Pedro de Joselândia, em Barão do Melgaço. Os moradores receberam suporte técnico e capacitação, além de uma bolsa pelo trabalho de viveiristas. Dessa forma, o projeto contempla os três pilares da sustentabilidade, o social, o ambiental e o econômico. O prêmio foi criado em 2010 em homenagem ao ambientalista mineiro Hugo Werneck, um dos precursores da consciência ecológica na América Latina. A premiação visa reconhecer e divulgar os melhores cases e ações, além de organizações e personalidades que se dedicam à defesa do meio ambiente. O Aquarela Pantanal foi selecionado entre 117 projetos de todo o país e marca a formação de uma grande rede de proteção do Pantanal após os grandes incêndios de 2020.